Abertura 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 A decisão reconhece como entidade familiar apenas a união estável entre homem e mulher. O executivo e o judiciário já se covaram. O executivo hoje parece um braço do homossexualismo hoje tentando forçar, 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 forçar. Tudo que vem num prédio para esta área, o executivo está propondo esse programa de direitos humanos que veio da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal. O judiciário atropelando o direito, atropelando a Constituição, atropelando o Código Civil. O judiciário diz assim, corretamente, nós precisamos atender a esta classe da sociedade. Sabe quem está a vida de bem segurando o país do ator mesmo? Isso aí é importante. Todas as forças do homossexualismo hoje estão limitadas para o Congresso Nacional. A comunidade LGBT, nós não temos nem uma lei aprovada no Congresso Nacional, infelizmente. Por quê? Porque os nossos políticos, infelizmente, não têm a maioria para votar. Precisamos, no Congresso Nacional, votar a união do Estado entre pessoas do mesmo sexo. O que interessa o anticristo não se espera o direito de ser ligado sob o seu comportamento. O Espírito dele usará leis que serão fordadas no Congresso Nacional para destruir de vez a família, ameaçar a resistência da Igreja e debochar de Deus. E esse sistema de leis, baseado nessas informações do sexo, é completamente a mente, é do contorno também. Então, nós não podemos cavar, nós temos que reagir, nós temos que fazer a resistência. Agora, antes que o anticristo se revele, é claro que ele vai usar todas essas influências. Ronaldo Fonseca tem liderado o processo de resistência política contra as ações de grupos da sociedade para enfraquecer o poder da Igreja no Brasil. Como pastor e presidente do Conselho Político da CGADB, Ronaldo Fonseca tem acompanhado no Congresso Nacional os surgimentos dessas forças contrárias que visam contaminar a Igreja e destruir a família. Nós temos que entender que tudo é espiritual para os espirituais. Nós temos que compreender que a patinha da Igreja Cristã, num momento como este da história, pode trazer consequências ruins, consequências enormes, para os nossos filhos e para os nossos negros. Não vai descer no céu, não vai ter revelação. Somos nós, o exercício da cidadania. Você é livre para votar em quem você quiser, como qualquer pessoal. Você vai votar em quem? Em quem contraria os teus princípios ou quem é a favor dos teus princípios? Você vai votar em quem? Em quem que é a deficiência homossexual? Em quem que é a disfarada? Pois é, irmãos. Deu para os irmãos perceber a situação que estão os governos controlados debaixo do consenso da nova ordem mundial. Em 2009, teve uma reunião em Copenhague e disse que era sobre o clima e etc., que os países em desenvolvimento, emergentes, iam receber ajuda dos países e com o Brasil que era. Eles foram lá assinar um documento. O Lula foi lá e assinou um documento, colocando o Brasil debaixo com a sua Constituição, debaixo da Constituição dessa nova ordem mundial. O Brasil assinou. Ele vendeu a gente e colocou a gente lá como sim. O Brasil está na nova ordem mundial. Então, todos os países foram lá e assinou. Então, as influências vêm. Eles estão mandando. A Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal fez esse plano aí do PNBH3, que é uma verdadeira rebelião contra Deus, um dos princípios da família. Então, o pastor está dizendo, e é uma responsabilidade nossa, de procurar pessoas que nós vamos votar esse ano nos executivos. É isso? O presidente, o governador. Então, são os executivos. Então, segundo o pastor, ele disse, olha, o legislativo, que são os deputados, os senadores, os vereadores, os deputados federais, Estados Unidos, são os que fazem as leis. Esse pessoal, nós temos que votar em gente, nesse caso, desses deputados, e pessoas que estão de acordo com a família, que não aceitam essas leis do homossexualismo. Porque se nós pusermos lá, essa LGBT aí, vai, como diz, esse movimento, vai ganhar força, e vão votar as leis que vão começar a nos apertar. Vão começar a nos perseguir. Porque eles não somente querem, eles já têm os direitos deles, eles estão fazendo o que eles querem, mas eles querem nos obrigar a aceitar as coisas deles. Essa desculpa de fazer lei, é como diz, criminalizar a homofobia. Se você for contra o homossexualismo, se você falar, você é criminoso. Eles podem ter o direito que quiserem, e querem tomar o nosso. Até Deus é criticado, e deixa as pessoas, deixa criticar. Tinha que acertar com eles, vamos dizer, agora me prova aqui, porque você me criticou. agora eles não. Eles não podem ser criticados, não, eles fazem os trem deles, e ninguém pode ser contra, não, todo mundo tem que aceitar, ficar calado. Eles querem aprovar a lei, para tampar nossa boca, são parte de Deus. É o Espírito de Cristo que está atrás disso aí. Uma igreja, eu fico com as cultas, dizendo, nós não podemos ficar calados. Nós temos que conhecer as pessoas, que estão lá pedindo nosso voto, que apoiem uma família, que não aceita aborto, que não aceita homossexualismo, que não aceita essa bandalheira. Nós temos que resistir, irmãos, e nós sabemos que um dia vai chegar. Um dia isso vai ser aprovado mesmo, o anticristo vai renar na terra, mas o quanto mais nós empurrarmos isso para frente, melhor. Porque isso chega agora, eles vão começar a ficar nos atazanando agora. Zombando de Deus, zombando da igreja, e querendo impor coisas em cima de nós, nos criminalizando. Nós estamos aqui pregando e ensinando, dizendo para os jovens casais, ensinem seus filhos, tomem cuidado com isso, tomem cuidado com a internet, que pessoas estão tendo problemas lá, criando conexões neuronais, quando tu vê pornografia, estão ficando com problemas de saúde. Porque na cabeça, a pessoa fica na fantasia quando ele vai para um marido real, para uma mulher real, ele não consegue. Ele está com problemas na mente, principalmente adolescentes que estão em formação. E jovens e até os 21 anos que estão em formação. Então, estudos estão falando sobre isso. Por que esse pessoal permitiu a internet chegar para todo mundo? A internet tem muita coisa boa, você aprende tudo, muita coisa boa lá. Mas o mundo está lá, a internet é o mundo, tem as coisas horríveis lá também, e que viciam, e que estragam a família. de uns tempos para cá, com a internet, casamento foi bombardeado terrivelmente. Porque homens e mulheres começaram a entrar naquele mundo, estou falando de outro assunto agora, mas está ligado aí. Tudo que esse pessoal que manda no mundo, que são os donos da internet, coloca o celular para poder enfraquecer as pessoas, deixar as pessoas na ilusão, alienados, viciados. que ali tudo é muito fácil, com dois, três cliques, a pessoa está lá assistindo a um mundo de pornografia, nos smartphones aí, os celulares, os adolescentes, meninos também acham que eu estou em meio da luz, mas não estou vendo. É uma turma lá na pracinha, está todo mundo lá olhando lá, não vai ver o que é. E eles não sabem, eles estão se desqualificando para o casamento, eles estão criando um problema neuronal neles. Eles não vão conseguir ter libido, ter vontade, como uma pessoa real. A vontade deles é só na telinha lá, ali eles ficam. Ali eles têm prazer. Ali eles têm ereção, desculpa falar, os homens, mas eles estão se prejudicando. Tem uma quantidade de jovens que estão abandonando aquilo, porque eles começaram a falhar com as namorias, com as mulheres, começaram a não conseguir, foram para o tratamento, não estavam sabendo o que era, mas você é sadio, toma remeto, não adianta, porque ele criou um caminho dos impulsos neuronais dele para uma outra área do cérebro, área natural, recinta, né, se eles levam um beijo, um abraço, uma coisa lá, eles são casados, aí naturalmente, se recitados, eles vão ter a relação a mim deles. Mas o sujeito que é viciado naquilo ali, ele manda os impulsos para uma outra área do cérebro. Na hora que você é com a pessoa real, ele não consegue. Não consegue. Então está sendo um problema sério. Eles estão tudo em tratamento, abandonando a pornografia, que foi mandada por esse espírito, artifício usando esses homens aí, que estão fornecendo essas coisas para a população, a gente acha que a tecnologia é boa, cuidado, nem tudo. Né? Então é um problema sério. Obrigado.